Calma agora, baby, baby, don't you see Gente, cadê eles? Meu Deus, eu não sei onde eles estão Ai, deixa eu ver se está aqui Achei vocês! Boa tarde! Gente, o seguinte, sabe quando você está sem vaidade? Eu estou sem vaidade, sabe por quê? Minha sobrancelha, a Julie, saudades, nunca mais fez Meu cabelo tá enorme, eu preciso cortar Mas eu não cortei ainda, então assim, minha autoestima está lá embaixo Mas isso vai mudar semana que vem, porque semana que vem Eu vou fazer minha sobrancelha, vou cortar meu cabelo Vou ficar, tipo assim, perfeita Pra começar fevereiro já, ó, na perfeição, na causação, na lacração Quero saber como que vocês estão, porque vocês já sabem como eu tô me sentindo Me sentindo feia e esquecida Então, me manda aqui como você está se sentindo nesta bela sexta-feira Aliás, vão sextar em casa fazendo o que hoje? Me conta também Isso é muito normal de acontecer Tipo assim, a pessoa tá gostando muito de você E você não tá conseguindo sentir por ela a mesma coisa Você tem que ser sincero e falar que tá rolando Olha o seguinte, não estou conseguindo sentir nada por você Beijo, tchau e feliz Natal Eu acho, assim, na minha humilde opinião Se eu tiver errado, vocês me corrigiam aí Mas eu acho que você não deve se declarar pra ela porque ela é hétero Entende? Você tá sentindo uma coisa por ela que não é correspondida porque ela é hétero Vocês entendem? Então, assim, não se declara Você pode esperar mais um pouco Você se inspirar melhor Ver novas ideias, pesquisar tatuagens que você acha legal É melhor do que você sair fazendo qualquer uma Tenha plena certeza do que você vai tatuar Se é o que você quer Eu tô muito mãe hoje Corajosíssima de ter falado isso Tô chocada Seguinte, baby, a saudade A gente não consegue controlar Mas a gente consegue controlar as nossas atitudes Eu fui muito caralho agora Tá sentindo saudade? Aguenta, mas não manda mensagem Eu acredito que sim Terapia é uma coisa muito boa Que, aliás, todo mundo devia fazer Inclusive eu também Que eu também tenho uns questões na minha cabeça que eu precisaria melhorar E, assim, terapia é uma coisa ótima, perfeita Acho que ajudaria você super Aliás, todo mundo tinha que fazer Ter o apoio das pessoas que estão ao nosso redor é muito importante Mas se você não tem isso Você precisa ser forte O suficiente pra você conseguir sozinho Pra depois você bater no peito Aí eu não acreditava, mas eu consegui Óbvio, aquele ditado é melhor sozinho do que mal acompanhado Pois muito que bem Gente, a gente tem que tirar da nossa cabeça Que a gente só vai ser feliz se a gente tiver uma pessoa do nosso lado A gente tem que ser fodas sozinhas Entendeu? Se chegar alguém é pra agregar Eu não faço ideia Porque, assim, eu nunca namorei por tanto tempo, cara Sou surtada demais Eu não aguento Não aguento Sempre acontece algum problema Então, olha, eu não sei Mas você tem que fazer alguma coisa muito especial Que só vocês vão entender Que eu não vou poder falar o que é Gostar de homem É um castigo Eu falo pra vocês Você já foi iludida Pois eu também já fui, meu amor Então eu não tenho que fazer o quê? Levantar a cabeça Tirar a poeira e dar a volta por cima Não é verdade? É verdade, sim Você não pode trocar o certo pelo duvidoso Se você já tá em um relacionamento Foda-se que apareceu um menino que você queria ficar muito Eu continuaria no meu relacionamento Com a pessoa que você escolheu se relacionar E não ficar com outro menino Acabou de apagar as luzes e voltou Voltou? Acabou de novo Acabou a energia Meu Deus do céu Ainda bem que eu tenho bateria Ufa Ó, vai começar a chover Tá ventando pra um senhor caralho E aí é só ventar Que acaba a energia no condomínio, gente Devia ser melhor, né? Essa asfiação Pelo menos quando venta Nossa bandeira, né? Fica bem bonita Balançando E afins É a única coisa boa Porque a energia acaba Precisa de frequência Você precisa postar bastante coisas Interessantes Pensa em coisas que os seus seguidores Ou seus amigos que te seguem Possam compartilhar Sabe? Você tem que alinhar as duas coisas Pra você alavancar o perfil Olha, sinceramente Eu acho que você não devia ficar mandando mensagem Já que ele só te procura de vez em quando Quando ele te procurar Você vê se você vai estar afim ou não De responder ele Porque não é isso que ele faz com você Então, amor Deixa ele sentir falta É bom sempre a gente ficar com o pé atrás, né? Porque Falar até papagaio fala Tem que ver as atitudes, né? Eu não tenho muitas experiências boas Com aplicativos de pegação E relacionamento Mas assim Boa sorte Sinceramente Se eu não tivesse dado Feliz aniversário Pra minha mãe Pro meu irmão Eu não estaria me sentindo Horrível Juro pra você Porque assim São os meus amores Da minha vida Como que eu esqueço Você tem que dar Feliz aniversário Com certeza Porque se a gente não amar A nossa própria companhia A gente fica louca sozinha E a gente não nasceu Pra ficar louca Nascemos pra ser o que? Perfeitas E famosas Bloquear de tudo Pra você não ver nada Bloquear do Whats Do Insta Do Face E evitar ficar procurando Porque aí você vai ocupar Sua cabeça com outra coisa Com outros problemas Com os boletos E a vida adulta E você vai esquecer Desse rouba Por isso eu falo Não façam tatuagem Na empolgação Pensa Repensa Faz uma montagem Pra ver como que ficaria Essa tatuagem Na sua pele Sabe? Pra você ver E falar tipo Ai é isso Ou não é isso Eu quero uma diferente Afins Você vai fazer assim No Instagram Uma foto por dia E 10 stories por dia Fechou No YouTube Três vídeos na semana E fechou Dois anos Eu tenho certeza Que você já vai tá grande E já vai tá tipo assim Trabalhando com isso Tchau Tchau